E temos aqui o nosso convidado a quem vamos dar as boas-vindas, o Joshua Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado. Obrigada por estar aqui. Olá, Sarah. Muito obrigado pela oportunidade de poder partilhar um pouco mais da minha vida, do meu projeto, da minha arte, que é a música. Obrigado de coração. Não, o prazer é todo nosso. Vem de onde? Eu venho de Évora. Oh, Évora. Évora do Alentejo. Évora do Alentejo. É verdade. Mas não nasceu cá. Não, não nasci cá. Nasci no Brasil. Vim para Portugal com 9, 10 anos. Haha, você tem um bocadinho do sotaque brasileiro e um bocadinho do sotaque português. Já misturo algumas palavras. Mas fica bonito, fica bonito. Muito obrigado. Vim para cá quando era criança. E pronto, cresci cá em Portugal, fiz cá os estudos. Tenho a minha vida cá, só fui ao Brasil uma vez, com 18 anos, 19. E pretendo ficar cá em Portugal e pretendo ficar cá em Portugal e fazer o resto da minha vida. Eu gosto. Gosto de Portugal. Gosto das pessoas, do afago que nós temos aqui dos portugueses. E, pá, eu propriamente me sinto um português. E a adaptação foi fácil ao início? Foi difícil. Foi difícil. Porque, pá, eu estava habituado com as coisas do Brasil, apesar de ter saído de lá muito pequeno. Nós habituamos com algumas coisas. Mas depois as pessoas foram muito receptivas da minha parte. E consegui adaptar, fazer novos amigos. E consegui fazer a minha vidinha, tocar a minha vida com os meus amigos. Foi uma vez, conseguiu visitar uma vez o Brasil, não é? Sim, visitei o Brasil uma vez. De que mais sinto saudades? O que eu sinto saudades no Brasil não é do Brasil em si, mas era do sentimento que eu tinha quando era miúdo. E tinha aquele sentimento de ter a minha família toda reunida a pé de mim, dos meus avós, dos meus tiros, dos meus primos. Depois senti a mãe em casa com a minha família de lá. E depois, quando voltei ao Brasil, eu não senti tanto esse lado mais emocional. Porque eu tive muito tempo fora do Brasil. E depois, tanto tempo fora do Brasil, nós meio que não sentimos mais a ligação com a família. Não partilhamos coisas, não passamos o dia com eles. E afastamos um pouco. Apesar de serem familiares, afastamos sempre um pouco. E foi o que eu mais senti saudades no Brasil, e ainda sinto agora, é poder ir lá e sentir aquilo que eu sentia quando era criança, com os meus irmãos, com os meus avós e os meus outros familiares. Mas está a ser bem recebido em Portugal, não é verdade? Sim, claro. E aqui no Manhãs na TV também tem uma família no Brasil, ok? É verdade, é verdade. Você fica bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado. Estamos aqui a falar com o Joshua, porque você é alguém que gosta bastante de música, não é verdade? É a sua paixão, é cantor, ritmos brasileiros, estou certo. Só para conhecer um bocadinho a sua história, como é que começou a sua paixão pela música? Cara, desde criança o meu pai sempre tocou guitarra. E a minha casa sempre foi uma casa muito musical. Minha avó cantava, o meu pai cantava e tocava guitarra. Apesar de ele ter passado muito tempo fora do Brasil e fora do meu crescimento e da minha infância, nós tínhamos sempre uma guitarra meio velhinha no canto lá em casa. E antigamente no Brasil nós tínhamos umas revistas bem antigas que ensinavam as pessoas a tocar guitarra. E numa dessas vezes eu estava a ver a revista e pensei assim, pá, olha, eu vou experimentar. A guitarra está ali parada, eu vou experimentar, porquê não? Então, agarrei a guitarra e agarrei a revista e comecei a ler e comecei a pôr os dedos e a tentar fazer as notas. E surgiu daí de eu ter tentado fazer essas coisas. Depois, quando vim para Portugal com o meu pai, ele descobriu que eu sabia cantar. Numa das nossas brincadeiras em casa. E a partir daí ele começou a me puxar bem mais para o lado da música. Tivemos uma banda nossa que nós tocávamos na altura, samba, reggae. E depois disse, a banda te fez? E eu pensei, pá, olha, eu gosto de música. É a única coisa que eu me sinto verdadeiramente feliz e bem a fazer. E faço com o meu coração. É pá, vou continuar na música. Isso que me enfreve, né? Mas então teve uma grande influência da parte da sua família, na verdade. Tive, tive. Tive uma grande influência da parte do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. E eles sempre me apoiaram. E é assim que tem que ser, né? A família tem sempre que apoiar. E também são os mais críticos, né? Geralmente a família são sempre os mais críticos. São, são, são. Mas isso é bom. São aqueles que dizem sempre aquilo tudo que têm para dizer. Dizem a verdade. Exatamente. Se gostaram, gostaram. Se não gostaram, não gostaram. É isso mesmo. Exatamente. E nós podemos até melhorar, não é? Sim, claro. Porque a família quando diz, quando fala connosco e nos diz as coisas, a gente já sabe, pá, podemos até não gostar, né? Porque a gente às vezes acha que fez um brilharete e a gente diz, ah, não gostei nada. Tipo, não era bem se estava à espera. Ou a gente esforçou-se um carinho. Para o melhor estar mais à frente. Exatamente, exatamente. Mas são bons conselhos, né? Exato. São bons conselhos. São coisas que as pessoas que estão fora da nossa família não têm, às vezes, a coragem e o à vontade para dizer, né? Sim. Essa opinião familiar é sempre importante e dá sempre uma grande ajuda para a gente poder crescer e se tornar sempre em alguma coisa melhor, na verdade. Mas tendo feito essa transição, como é que se chama? Transição. Transição. Eu não consigo às vezes dizer, às vezes falha-me. De Portugal, de Brasil para Portugal, não é verdade? Foi também um choque de música, cultura musical, não é verdade? Que música é que, já que você gostava tanto de música, que artista seguia mais? Era mais música brasileira, música portuguesa? Como é que isso foi formando dentro de si? Quando eu vim para Portugal, como eu ainda era muito criança, o meu pai, ele me dava sempre todas as referências que ele tinha, né? E eu cresci no meu mundo musical, na minha bolha musical, sempre com as referências do meu pai. E era Tom Jobim, Caetano Veloso, Chitãozinho Chororó, sei lá, Roberto Carlos, Djavan. Eu cresci com esse lado do meu pai. E ele também gostava muito do Woodstock, aquele festival de música que houve. Também estudei bastante Led Zeppelin, Jimi Hendrix, porque a dança também tocava guitarra elétrica e só depois, uns anos mais tarde... Não, não, já cá em Portugal. No Brasil, meu pai nem sabia que eu tocava. Ele descobriu tudo cá em Portugal, porque ele andava sempre em viagens, nunca tinha muito tempo para estar connosco no Brasil. E depois, quando viemos para Portugal, é que ele descobriu que eu sabia tocar guitarra, que eu sabia cantar. E depois começou-me a mostrar tudo aquilo que ele tinha, né? Para dar, para poder-me ensinar. E depois de ele ter-me ensinado essas coisas todas, eu comecei a fomentar o meu estilo musical e os meus próprios gostos musicais. Cá em Portugal, admiro vários artistas e grandes artistas. Gosto muito do Diogo Pissarra, que é uma grande referência para mim. Gosto muito do Diogo Pissarra. Gosto muito do Tiago Nacarato, que foi um artista que surgiu relativamente há pouco tempo, mas acho que me identifico muito com o estilo de música dele. Gosto muito de Antônio Zambujo. Todos esses artistas que são, digamos, mais acústicos e que fazem as músicas de uma forma mais interior, que nós consigamos ouvir e expressar aquilo que nós estamos a sentir no momento, eu gosto muito desses artistas e me identifico bastante com as minhas músicas. Espetacular. É importante. E o seu estilo, falando agora um pouco do estilo do qual você trabalha, é ritmos brasileiros. Estou certo? Sim, tem sempre um toque brasileiro e R&B. R&B, ok. Sim, sim. E porquê esse estilo? Porquê é esse que decidiu optar? Como é que eu te explico? Às vezes nenhuma coisa de decisão, sabe? Sabe quando a gente está começando a descobrir o mundo e a vida e a gente consegue sentir o que faz a gente se sentir mais à vontade e o que faz a gente se sentir bem? Basicamente é isso que aconteceu. Eu já cantei vários estilos com a banda do meu pai, fazia concertos de músicas cobras e essas coisas todas, mas é muito bom quando nós nos encontramos aquilo que nos faz sentir bem, que foi o que aconteceu comigo. Eu consigo cantar samba, consigo cantar rock, vários outros estilos, mas é sempre aquele especial que faz com que a gente consiga mostrar todo o nosso potencial através daquilo que a gente faz. E nesse caso foi o pop, R&B e uma bossa nova. Bossa nova também? São estilos que hoje em dia muita gente gosta, na verdade, e está mergulhado em praticamente todo o país. R&B, pop, quase toda a gente conhece e tem artistas que admiram, mesmo digo, ah, não, não, eu sou dos clássicos. Há sempre algum que a gente identifica. Ah, não, até tem uma boa batida, pelo menos por aí. Mas, então, falando acerca da banda, você começou com uma banda com o seu pai, como é que chamava a banda? Chamava Banda Moleca. Banda Moleco? Sim. De moleque? Seria isso? De moleque, sim. Estávamos sempre a divertir e a brincar, era isso. E quem fazia parte da banda? Era você, o seu pai? Era eu, o meu pai, era o William, que fazia parte do baixo, o Sérgio Balota, que era da bateria, tínhamos também o Diego, que era da guitarra base, depois tinha eu, que era o back vocal, junto com a guitarra elétrica, e depois tínhamos a Cláudia, que era a back vocal feminina, e o meu pai, que era o vocalista principal. Ah, ok, então o pai também era o vocalista. Sim, meu pai participava, meu pai era o vocalista principal e era também a pessoa que escrevia as músicas na altura. Apesar de nós termos sempre alguns covers no meio, mas tínhamos sempre as nossas músicas originais. Ah, que espetáculo. Bom, então, e tiveram assim a oportunidade de, como banda, já atuar? Tivemos, fizemos várias atuações, chegamos a fazer aniversários das rádios locais, lá da Débora, a Rádio Telefonia do Alentejo, tivemos a tocar em festivais aqui em Lisboa de reggae, e tivemos a tocar na FIAP também, tocamos na Galera do Ribatejo, tocamos em Santarém, viando do Castelo, basicamente conseguimos correr algumas partes. de Portugal com a banda do meu pai, na altura. Espetacular, um projeto muito fixe, não é? Quando a família se junta e faz projetos interessantes juntos, acho que é espetacular. Então, e esta banda surgiu mais por iniciativa do seu pai, foi? Sim, surgiu mais. Na altura foi. Na altura surgiu mais por iniciativa do meu pai. Meu pai sempre teve o sonho de conseguir fazer aquilo que eu estou começando a conseguir fazer, que é mostrar a música para o mundo e conseguir viver da arte que a gente sabe fazer, não é? E eu acho que ele fica muito feliz, e ele fica muito feliz, de ver que eu consegui seguir os passos dele e que estou conseguindo destacar mais ainda a minha arte para todas as pessoas. E na altura, a banda moleca surgiu com o intuito do meu pai conseguir mostrar para as pessoas aquilo que ele escrevia, não é? Porque ao fim e ao cabo, todos nós músicos e artistas, o que a gente quer fazer é fazer com que as pessoas ouçam aquilo que a gente faz, fazer com que as pessoas se identifiquem com tudo aquilo que a gente faz. Esse é o objetivo da música, não é? A gente não vai escrever uma música e fazer uma música para ficar para a gente. Quando a gente escreve um livro, quando a gente escreve alguma coisa, a gente quer mostrar para as pessoas e ter a opinião das pessoas. Basicamente foi isso que ele fez na altura. Criamos a banda para a gente poder espalhar o amor e a alegria para todo mundo que ouvisse a gente cantando e tocando. Mas vocês também lançaram um álbum nessa altura? Sim, na altura lançamos um álbum com a Amanda do meu pai. Tivemos a gravação do álbum com o José Aliasa, na altura em Évora, e fizemos alguns CDs, vendemos alguns CDs, mas depois a banda desfez, porque o baterista, que era o produtor da banda, foi-se embora para a França. Desfezemos a banda. O Diego voltou para o... O William voltou para o Brasil. E a partir daí foi a altura que eu decidi fazer a minha carreira a solo, com as minhas coisas, com o meu estilo musical. E pronto, estamos aqui, passado tantos anos depois. Claro. A banda, então, na realidade, com o seu pai e a sua influência familiar, basicamente foi onde adquiriu o gosto, a experiência, não é verdade? Exatamente. Os ensinamentos com todas as pessoas que tinham mais experiência que eu e ensinavam a fazer as coisas da maneira correta. E daí estávamos a falar dos conselhos, das pessoas a conciliarem a fazer assim, a fazer daquela maneira. Foi a partir daí que a base toda se construiu para o Joshua se tornar a pessoa que ele é hoje dentro do mundo musical. Mas tiveram a oportunidade de fazer um álbum em 2017, não é verdade? Com a banda. Sim, sim. Essa banda de 2017 já era o Joshua e a One Way Band, que já era uma banda mesmo só minha. O meu pai só estava, nesse caso, acompanhando o projeto. Essa banda foi feita com o Eric, que é um grande músico do Brasil. Foi tudo feito no Brasil na altura. Eu viajei para o Brasil naquela altura em 2016. Criei o meu álbum lá, no estúdio Jingle Bells, na altura no Brasil. Voltei para Portugal com o projeto e era o Eric no piano e tínhamos o Wendell, que é o meu irmão, na bateria. E depois era eu na guitarra elétrica e na guitarra básica com as vozes. Lançamos esse álbum, que era o primeiro capítulo, First Chapter. E ele foi lançado através de uma editora que era Music For All. E lançamos em cinco países. Lançamos em Portugal, em Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, inclusive. Como é que foi a experiência? Foi fixe. Eu já andava tantos anos a tocar e a cantar e a partir do momento que tu encontras alguém exterior que tem a vontade de apostar nos teus sonhos e de fazer com que as pessoas vejam aquilo que tu estás a fazer, tu te sentes realizado, estás basicamente a viver aquilo que tu queres fazer. Foi espetacular. A cena das pessoas ouvirem a música e estar a tocar aqui, estar a tocar ali e fazer os concertos. Foi muito fixe. Foi uma experiência espetacular. É. Muito fixe. O que é que falavam nesse álbum que chegou a fazer no Brasil? Bom, o álbum foi totalmente em inglês. Foi todo em inglês? Sim. Apesar de ter sido gravado no Brasil, foi todo em inglês. Porquê? É um desafio, porque no Brasil, embora os brasileiros consigam, muitos sabem falar em inglês, o sotaque é complicado, não é verdade? É, é, é. O álbum foi todo em inglês, porquê? Porque, como eu já vivi em Portugal há muitos anos, a gente tinha decidido fazer um álbum onde a gente conseguisse abranger todas as pessoas. Apesar de ter sido gravado no Brasil há muitos anos, a gente tinha decidido fazer um